A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou nesta semana o seu tradicional balanço de atividades, destaques do setor agropecuário, referentes a 2023. Mercados Internacionais, Acordo Mercosul com a União Europeia, financiamentos e os desafios para 2024. Um resumo do que foi apresentado pela diretoria da CNA durante entrevista coletiva em Brasília. Reportagem de Flávia Rabelo. O presidente da CNA fez um balanço otimista do ano de 2023, mesmo reconhecendo as dificuldades. Lembrou, por exemplo, que a entidade que dirige não tem cunho político e que está em constante diálogo com o atual governo. O presidente e os técnicos da CNA falaram também sobre mercados internacionais, plano safra e o principal desafio para o futuro, a produção sustentável e o enfrentamento aos desafios climáticos. Sempre nós procuramos ter uma agenda, porque nós temos que discutir problemas da água brasileira e dos produtores rurais. E nós fomos ao ministério, foi o primeiro ministério que nós tivemos acesso. No ministério, nós levamos uma proposta de plano safra. Essa proposta não é uma proposta feita aqui dentro de casa. A proposta nós levamos a todas as regiões produtoras do país, onde nós vemos e ouvimos os produtores, as demandas, as necessidades. E em cima dessas demandas e das necessidades, nós construímos a proposta do plano safra. Levamos ao ministro, o ministro de imediato acatou, e para nossa surpresa, o volume proposto para esse atual governo foi superior ao que nós tivemos, tínhamos tido até o ano anterior. Mas, algumas coisas nós achamos que não estavam boas, porque nossa proposição é que nós aumentássemos o seguro safra, como foi dito aqui. O governo, no primeiro momento, acenou que iríamos, que iríamos fazer o possível para aumentar, principalmente, o subsídio do seguro rural. Mas, eu quero dizer que fora desse encontro que nós tivemos com o ministro da Agricultura, nós já tivemos encontro com o ministro do Trabalho e diversos ministros. Ministro, não, o meio ambiente, porque nós entendemos que o meio ambiente é um problema que deve ser olhado, não só pelo produtor rural brasileiro, pelas organizações tipo o CNA, mas tem de ser olhado por todo o brasileiro, porque, na verdade, está sendo colocado como o cheque mate para poder o Brasil conquistar novos mercados e até, por que não, ser competitivo no mercado hoje existente. Os diretores da CNA também fizeram um resumo dos desafios para os novos mercados internacionais. O Brasil está preparado, temos coisas a evoluir, com certeza, muita coisa que precisamos melhorar, mas nós já temos uma matriz energética comparada ao mundo, já é uma das mais limpas. A nossa agropecuária já serve de exemplo para boa parte do planeta. Então, se a gente pegasse o que nós já temos hoje, capitalizássemos em cima disso, agregando valor, por exemplo, qualquer comóide que é produzido no Brasil, um grão de soja, é uma comóide, mas comparado ao da Argentina, dos Estados Unidos e da Ucrânia, ele tem, no mínimo, 20% de reserva legal e APP embutido nele. Então, ele já tem um componente ambiental que a própria lei brasileira já nos coloca. Só que a gente não aproveita isso nos mercados. Eu não falo nem para a questão de preço, para acesso, que a gente poderia ter uma vantagem. De Brasília, Flávia Rabel.